O bicho vai pegar Sanfone vai gemer O ueira vai levantar O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfone vai gemer O ueira vai levantar O ueira vai levantar O ueira vai levantar O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfone vai gemer O ueira vai levantar O ueira vai levantar O ueira vai de carro Agora é perto do fim Abraço da jantarro O ueira vai levantar O chão vai tremer, o fichur vai pegar Sem poderão vai germer, o poderão vai levantar O chão vai tremer, o fichur vai pegar Sem poderão vai germer, o poderão vai levantar O chão vai tremer, o fichur vai pegar Sem poderão vai germer, o poderão vai levantar Molheirá que bate palma, os homens batem no peito Abra-se fechando a boca, isso que a galera quer Pode misturar a cachaça, a cerveja e baraná Hoje quero a tristeza, bem longe, sem lugar O chão vai tremer, o fichur vai pegar Sem poderão vai germer, o fichur vai pegar O chão vai tremer, o fichur vai pegar O fichur vai pegar O fichur vai pegar O fichur vai pegar E bate bem 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 Essa questão que começa a ver o seu Quero ver o seu primeiro na metade das ilusões Tá todo mundo envolvido na polícia E bate bem 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 E bate E bate bem 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 E bate E bate E bate E bate bem E bate E bate bem E bate bem E bate E bate E trata E bate bem Mas quem será? 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 Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Oh, oh Eu sei lá, oh Agora meios de lá, vejo o som se chamem a versão de câmera de lobos Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai desse cara Mas eu não sei, eu não sei Queen ar, vejo o som se chamem Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Amém Toze Mas quem será Ele vai dar um criança Eu sei lá Mas quem será Ele vai dar um criança Mas quem será Eu sei lá Obrigado, Ketisso! Palmeiras!